Mútuo na congregação Caros irmãos e irmãs testemunhados da congregação ou não que estão inscritos aqui no canal CCB, o Azulzinho, a paz de Deus Vindo o Senhor nosso Deus, passando pelo meio do seu jardim Sua graça maravilhosa, recolheu para o seu reino de glória mais essa preciosa rosa de Saron A saber, irmãos, a alma do agora já saudou o irmão Regis Ribeiro O irmão Regis tinha 49 anos de idade, meia idade, jovem ainda Ele atendia na obra no ministério como encarregado regional nas congregações da cidade de Gurupi e região Essa aí é a central de Gurupi, sua comum no estado de Tocantins A causa da morte foi assim, irmãos Ele infartou em casa É, em casa O Salmo foi chamado, mas quando chegou, já constatou o óbito do irmão É, irmão Fartou em casa Mas um irmão do ministério na congregação que partiu deste mundo com esperança da vida eterna Deste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências O Senhor está recolhendo bastante O Senhor está recolhendo bastante Deus abençoe Deus abençoe O Senhor está recolhendo bastante Amém